Você já percebeu que seu relacionamento já não é mais o mesmo? Que a alegria e o prazer do início já não é mais o mesmo? Que aqueles momentos de felicidades deram lugar ao estranhamento, à implicância, brigas constantes, desconfiança, discussões a toda hora, indiferença, que a comunicação entre vocês já não existe mais? Mesmo você tentando fazer de tudo, parece que seu relacionamento está indo por água abaixo e muitas vezes você se pega a pensar que já não tem mais solução. Você quer entender o que está acontecendo e não consegue ver mais solução. Sua autoestima já não existe mais. Antes você se arrumava, ficava linda, não só para ele ou para ela, mas para você mesmo. E agora não sente mais vontade de fazer nada. Você não sabe mais o que fazer, então está na hora de parar, está na hora de aprender a fazer falta. Às vezes, para trazer algo para perto da gente, é preciso fazer falta. Parece mentira, mas não é. É necessário sim fazer falta. Nós, seres humanos, somos muito complexos, mas dependendo de como foi sua relação lá no início, há uma grande chance de começar novamente. Às vezes, ficando até melhor do que o início. Sim, mesmo você não tendo mais esperança. Então, está na hora de parar. Dê um tempo para você. Pare para analisar a sua relação. Pare tudo o que está fazendo até aqui. Pare com esses seus sentimentos. Pare de procurar seu companheiro, de exigir atenção. Pare, antes que seja tarde demais. Pare de estar presente. Pare de medigar afeto, carinho, atenção. Pare. Você precisa dar um tempo em tudo isso. Pare, senão você vai enlouquecer. Pare para que sua presença seja valorizada, seja sentida. Você precisa se valorizar. Olhe para a sua relação. Você não é metade de ninguém. Você está na relação para somar. Você precisa ser você, olhar para você. Tire o foco da relação da pessoa que você ama e comece a cuidar de você. Comece a se ausentar. Muitas vezes, estar ausente, mesmo estando presente. Você vai focar na sua vida espiritual. Sim, peça a Deus orientação sobre tudo o que você está passando. Peça a Deus que te dê força para conseguir continuar. Para conseguir analisar sua relação. Ver se todo esse processo ainda vale a pena. Peça a Deus com fé. Analise as suas atitudes e sua parcela de culpa em todo esse processo. Faça isso com coragem e seja honesto com você mesmo. Mude sua maneira de ser e de agir. Ao acordar pela manhã, agradeça por tudo. Pela vida, pela família, pela sua saúde. Vista-se de atitudes positivas. Lembre-se de focar em você. Tome seu café tranquilamente. Seja positivo. Pense positivo. Mesmo que a mudança seja difícil no início. Mas lembre-se que toda mudança gera um desconforto no início. Mas logo você perceberá as mudanças positivas e os benefícios. E aos poucos você vai estar livre dos pensamentos negativos. E ao se olhar no espelho, você vai perceber o quão bem fez as novas atitudes. Busque melhorar o que não está bom em você. Melhorar suas atitudes, seus pensamentos. Olhe para você e reconheça suas qualidades. Busque em você o que realmente você tem de melhor. Reconheça o que é necessário mudar em você. Se você tem reclamado, cobrado muito, exigido muito, pare imediatamente com essas atitudes. Nada de reclamações, cobranças. Mesmo sendo difícil, fique em silêncio. O silêncio é o melhor remédio. Pare também de estar presente no WhatsApp, mandando mensagem a toda hora. Não fique colocando a sua situação nas redes sociais. Não faça indiretas. Isso só vai fazer com que você se sinta pior. Fale com seu companheiro somente o que for necessário. E com poucas palavras. Evite pretexto para o contato. Evite reclamações quando ele ou ela chegar em casa. Dê um tempo. Não sufoque. Deixe que ele ou ela tome a iniciativa de conversar com você quando se sentir à vontade, quando ele quiser. E quando isso acontecer, seja gentil. Não seja agressivo. Rude nas palavras. Foque em você. Mantenha sua postura positiva. Saia para fazer compras, para caminhar um pouco. Faça um exercício que você goste, onde você se sinta bem. Sorria mais. Seja mais leve. Seja positivo. No início, é um processo desafiador. E como tudo é necessário, paciência e sabedoria. Deixe de ser sufocante. Deixe de ser controlador. Deixe a pessoa respirar. A pessoa precisa sentir a sua falta. E se você conseguir, as conquistas vão acontecer naturalmente. E não é pressionando que você vai conseguir manter um relacionamento em harmonia. Busque a tranquilidade. Busque a leveza. E se precisar, perdoe. Mas perdoe de coração. Não fique toda hora querendo discutir a relação. Não reclame a todo momento. Ninguém gosta disso. Aprenda a dar valor nas pequenas coisas. Nas pequenas conquistas. Aprenda a dar valor nas pequenas atitudes. E aos poucos a sua vida vai se ajustando. E vocês vão se reaproximando. Deixe acontecer naturalmente. Se ainda é possível a reconstrução da sua vida como casal. Faça com amor, com carinho. Viva em paz com a pessoa que você ama e com sua família. Viva uma vida tranquila, mais leve. Sem cobranças. Sem ciúmes doentios. Você vai substituir as emoções e memórias ruins do passado por sentimentos de prazer, paixão e desejo. Aprenda a fazer falta na vida de alguém. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tema, deixe seu like. Se inscreva em nosso canal. Isso vai nos ajudar muito. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo.